A cachorra foi salva de uma situação de maus tratos depois que a polícia recebeu uma denúncia anônima. Quem vai contar pra gente onde isso aconteceu é a Patrícia Piazza, Pathy. Pois é, Manu, foi em Bom Jesus de Goiás e a Polícia Civil recebeu essa denúncia informando de que essa cadela estava praticamente abandonada, né, apesar de ter donos. Os policiais foram até a casa onde essa cadelinha estava e constataram as informações. O animal estava com feridas pelo corpo, segundo ali os agentes da polícia, se viu bastante debilitada, com sinais de desnutrição severa. Não tinha ali à disposição desse animal nem água e nem comida. Diante da confirmação dessa denúncia, um homem de 30 anos de idade, uma mulher de 22 anos, foram presos. Eles que eram os responsáveis ali pelo animal, né. A polícia, depois de todo o processo, de todo o trâmite feito, encaminhou, inclusive, este homem já pra unidade prisional lá de Itumbiara, Manu. E a gente vê na foto, Pathy, provavelmente o momento em que a cadelinha foi encontrada, que tem outro animal perto, né. A polícia, inclusive, deve investigar se todos esses animais, se é que só tinham esses dois, passavam fome, né. Porque o mais grave, o que deixou essa cadelinha ainda mais debilitada, além, claro, de estar sem água e sem comida, é o fato de que ela estava com feridas pelo corpo e não estava recebendo nenhum tipo de cuidado. Pelo jeito, não tinha recebido nenhum tipo de cuidado. Que judiação, né. Olha ali o jeito dela, o medo dela, né. E o tanto que está magrinha, a gente percebe os ossos ali, né. Que dói isso. Obrigada, Pathy, pelas informações. Obrigada, Pathy, pelas informações.